E olha que legal, gente, hoje a conversa é com o Yuri Askar e também com o senador Isalci Lucas. É com você, Yuri. Muito boa tarde. Boa tarde também ao nosso senador. Boa tarde, Fred. Boa tarde, senador. Obrigado pela presença aqui com a gente no estúdio. A gente começa falando, Fred, do que acabou de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Finalmente, já aprovado por deputados e senadores, o reajuste, a correção salarial para as forças de segurança pública aqui do Distrito Federal. E os senadores Isalci Lucas, do PSDB aqui do Distrito Federal, foi um dos articuladores desde o início, né, senador? Agora, o mais importante, quando é que esse reajuste cai na conta? Porque tem muita gente esperando para este mês agora, já no vencimento, no quinto dia útil de agosto. Isso vai acontecer? É, a recomposição, ela acontece após a publicação da medida provisória. O que nós aprovamos na Comissão Missa do Orçamento e no Congresso foi exatamente amparar o reajuste em função da LDO, da lei orçamentária. Então, foi complementado o orçamento e agora o governo pode, a partir de hoje, editar a medida provisória. A informação que a gente tem é que o Lula está viajando, volta na quarta-feira e somente na quinta-feira é que ele vai assinar. Outros, lógico, o vice-presidente poderia assinar, mas o presidente vai fazer questão de assinar, portanto, deve assinar no dia 21. É a previsão. Então, a gente falando aí uma MP, medida provisória assinada pelo presidente Lula, para confirmar esse reajuste somente na semana que vem, no dia 21, não dá mais tempo para esse reajuste salarial cair no início do mês que vem. É, aí essa diferença, porque só tem valor a partir da edição. Se for dia 22 ou 21, você tem o complemento desse mês de julho, já no salário junto com agosto, que normalmente é pago no início de setembro. Então, virá o agosto já corrigido, a parcela é do dia 21 ao dia 30 e já entra no pagamento que os policiais devem receber dia 5 de setembro. Agora, senador, explica para o público que está acompanhando a gente aqui do Balanço Geral, por que que sempre um reajuste tem que passar para as forças de segurança do DF, pelo Congresso. O Palácio Buriti encaminha uma mensagem ao Palácio do Planalto, que tem que encaminhar o projeto ao Congresso, tem que ser aprovado pelo Congresso. Houve uma tentativa desse reajuste, ainda no governo Bolsonaro, que deu errado. Por que tanto trabalho, tanta articulação política? É, na prática primeiro, né? Essa recomposição agora foi a primeira vez que houve um entendimento entre a Polícia Civil, Bombeiro e também da Polícia Militar. Porque o reajuste na prática não é 9 mais 9, ele é para algumas funções, como delegado especial, vai chegar a 24%, como algumas patentes e graduações também tem uma variação. Então, isso é fechado. Aí, a iniciativa do aumento tem que ser do governo local. Então, o governador encaminha e aí sim, eles vão avaliar e mandar para o Congresso Nacional. O que houve em alguns momentos, e nós perdemos muito tempo com isso, nós já aprovamos, inclusive, duas vezes na Comissão Mixta e no Congresso, a equiparação com a Polícia Civil, um aumento maior também para a Polícia Militar com o Bombeiro, só que depois o presidente não quis repassar. No época, o governo Hollenberg teve um problema com o sindicato, ele não passou. Depois, o Bolsonaro, no governo, já no primeiro mandato do governo Ibanez, nós aprovamos, mas também o presidente só repassou 8%. E aí, agora, a gente está conseguindo aquela promessa que foi feita de recuperar parte, porque ainda tem muita coisa para andar. Mas o Fundo Constitucional, ele é realmente um fundo de recurso federal, para manter e organizar a segurança pública e auxiliar na educação e na saúde. Então, a responsabilidade de pagamento, de reajuste de todos os investimentos na segurança pública é do Fundo Constitucional. Perfeito. O Fred tem uma pergunta. Senador, mais uma vez, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui ao vivo com a gente. Quero falar para o público aí que nós, lá, deputados federais, já aprovamos a reforma tributária. E agora eu quero saber como é que o senhor acha que a reforma tributária vai deixar os preços aí dos produtos no dia a dia dos supermercados? Porque agora, a reforma tributária, a gente vai para o Senado ainda, não é isso, senador? Ô, senhor. Olha, Fred, nós vamos ter que fazer muito ajuste, porque durante a votação foram vários acordos e que não foi feita uma simulação. Eu fiz agora já um estudo, né, antes de chegar o projeto no Senado, mas a área de prestação de serviço, você tem aumento de 180 a 200%. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado. Para o oficial liberal, o aumento é inadmissível. Agora, nós vamos ter que colocar nessa reforma uma alíquota máxima para não permitir que haja aumento da carga tributária, que foi a promessa desde o início. Mas nós entendemos que ela é importante, mas não da forma que foi aprovada. Nós vamos fazer muito ajuste. Já foi feito alguns, mas agora temos que fazer mais alguns. Principalmente na área de serviço, na área de educação, saúde, na área de profissionais liberais, isso será alterado. E cabe ao Senado, né, defender os interesses da federação. Então, nós temos que sentar com o governo, os estaduais, prefeitos, e também fazer com que eles não percam a receita deles. Agora, a reforma tributária, né, foi aprovada pela Câmara, segue agora para o Senado. Tivemos o projeto do arcabouço fiscal, com novas regras em substituição àquele antigo teto de gastos, que foi aprovada na Câmara, modificada pelo Senado, está de volta agora na Câmara. E tem uma discussão fundamental, que é o reajuste, né, como serão feitos os repasses do governo federal para o nosso fundo constitucional. O Senado tirou o fundo constitucional das mudanças, das regras, para manter do jeito antigo, mas a Câmara é que tinha incluído na primeira versão do texto. Agora, o Fred vai ter uma luta muito grande também na Câmara. Qual a visão do senhor? Que acordo o Senado fechou com a Câmara para garantir o fundo constitucional como ele está hoje? O que nós acertamos com a Câmara, com o líder e também com o relator, nós mostramos tecnicamente, é o que eles queriam, e o DF perderia muito com isso. Eu mesmo fiz um estudo no Senado, onde colocando a regra atual desde o início do fundo, nós estaríamos hoje recebendo 11 bilhões, quando na realidade o nosso fundo é 22,900. Então, a gente perderia mais da metade do fundo se fosse aplicada a regra apresentada que tinha sido aprovada na Câmara. Portanto, nós aprovamos o Senado, retirando realmente o fundo constitucional, o fundo também da educação e da ciência e tecnologia, desse cálculo. E aí, eu não tenho muita dúvida de que nós conseguiremos, e com o apoio do Fred, com certeza, manter o texto do Senado. E, além disso, se houver um desastre nisso aí, o presidente assumiu conosco lá na reunião de líderes o compromisso de vetar se for aprovado. Mas eu acredito que a Câmara irá manter o texto do Senado. Senador, a última pergunta sobre a CPI, que está montada no Congresso Nacional, a CPI mista, que investiga os atos de 8 de janeiro. O senhor faz parte da oposição. A oposição é minoria na CPI, o governo tem conseguido implementar a maior parte das oitivas, dos depoimentos, mas uma vitória é conseguir ouvir o general Gonçalves Dias, que foi o primeiro ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, do presidente Lula. Por que é importante ouvi-lo? É, primeiro é o seguinte, né, eu não sou nem esquerda nem direita, eu realmente quero a verdade. E uma das coisas que não se estava tratando na CPI, que agora começa a ter realmente uma relevância maior, não é apenas os fatos que ocorreram, mas principalmente as omissões que ocorreram. E aí o governo federal tinha todas as condições de impedir o que aconteceu dia 8 de janeiro. Então você tem já documentos que todo mundo sabia já na sexta-feira de que estava programada a invasão dos prédios públicos, a quebradeira toda. Isso já estava nos relatórios de inteligência de todos os órgãos. E o ministro estava lá, né, e falou com o Lula. Então eu quero, eu pedi um requerimento de quebra de sigilo telemático exatamente para ver. O ministro ligou naquele momento para quem? Ligou para o presidente Lula? Sim. O que o presidente Lula respondeu? Porque eu não tenho mais dúvida de que poderia ser evitado tudo isso, né? Mas agora vai chegando, nós vamos chegando aí com as quebras de sigilo. O Gê Dias acabou tendo que, né, a gente teve que acessar agora exatamente porque ele tinha colocado como sigiloso. Depois vazou o vídeo demonstrando claramente que houve uma preparação ali para receber realmente o pessoal. teve o fotógrafo, nós vamos chamar agora o fotógrafo, que estava filmando a porta do GSI, né, vendo qual a forma melhor e tal. Então, uma coisa muito planejada, muito construída e que a gente vai demonstrar isso na CPI, que realmente havia interesse. Quem é que ganhou com os atos do dia 8? Até porque o governo já estava comandando o processo. Aconteceu a posse do presidente Lula, né, com a multidão não aconteceu nada. Agora, o BGP, cadê o BGP, que tem 1.700... Batalhão da Guarda Presidencial. Cadê a Força Nacional? Então, faltou realmente uma iniciativa. Então, houve omissão do governo federal que poderia ter evitado tudo isso no dia 8 de janela. Obrigado, senador, pela presença aqui com a gente no Balanço Político. Eu que agradeço.